Rosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes nesta Basílica de Nossa Senhora da Piedade, todos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram, celebramos hoje a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Quem como Deus, Deus anuncia e Deus cura. Assim nós percebemos como nossos avós, nossos pais nos ensinaram a importância e a presença dos anjos na nossa vida. Os arcanjos são protetores. São anjos de Deus, mais próximos dos seres humanos. E nós temos muitas categorias de anjos que nós acreditamos e temos fé. E quanto mais próximo da humanidade, mais inferior é a categoria desses anjos. Assim, às vezes nós colocamos os arcanjos como a categoria de anjos mais superiores. Achamos que elas estão mais próximas de Deus. Mas, eles não são a categoria maior dos anjos. Não estão mais próximos de Deus. Mas foram encarregados de cuidar de nós, da humanidade. Assim como cada um de nós temos o nosso anjo na guarda, não é verdade? E assim escutamos com nossos familiares, com os nossos pais que nos ensinaram. Olha, reza a oração do santo anjo antes de dormir. Para que cada um de nós tenhamos essa proteção. Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda individual. Presentinho de Deus para cada um de nós. Por isso devemos pedir a intercessão e a presença deles em nossas vidas. Para que assim levem a Deus os nossos pedidos e nos protejam. De todo desafio e de toda cilada do demônio. Assim, meus irmãos e irmãs, também devemos compreender. Que ao decorrer da história da igreja e da humanidade. Nós somos muito romantizando a figura dos anjos. Criando anjinhos barrocos, com rostinho fofinho. Cabochechinho assim, fofinho igual a do padre. Com cabelinho enroladinho, douradinho. Com corpinho de criança, com asinha. E na verdade, anjos não tem corpo. Os anjos não tem corpo. Eles são seres espirituais. Eles são seres celestiais e não tem corpo. Não assumem a função corpórea como nós fomos criados. E temos o nosso corpo que perece. Os anjos são eternos. E os anjos têm uma grande sabedoria. São seres sábios. E compreendem a nossa postura enquanto seres humanos. Porque eles nos conhecem. Saindo um pouco desses anjos bons. Nós percebemos, na leitura do livro do Apocalipse. Os anjos guerreando contra um dragão. Esse dragão é um inimigo. Por mais que nós saibamos que no livro do Apocalipse de São João. Nós percebemos uma linguagem figurativa do apóstolo. Para chamar o imperador, os poderosos, de dragões, de demônios. Mas aqui nós estamos em uma visão. Onde o vidente João, que também escreveu o Evangelho. Percebe Miguel, o chefe da corte celeste. Guerreando contra um dragão. Mas o dragão lutou contra Miguel e seus anjos. Também com seus anjos. Nós não podemos nos esquecer que Satanás, Lúcifer, era um anjo. O anjo da luz. Mas ele queria ser como Deus. Por isso que existe aquela frase. E muitas pessoas rezaram a quaresma de São Miguel. E a frase de Miguel e o nome de Miguel, o significado dele é quem como Deus. Ninguém é maior que Deus. E nós sabemos, irmãos e irmãs. Que a batalha de Satanás nunca será contra Deus. Porque ele sabe que com Deus ele sempre vai perder. A batalha dele é conosco. Porque por mais que eles não conseguem ler a nossa mente. Somente com um sorrisinho de canto de boca. Ele já entende o que nós estamos querendo pensar. Porque são seres criados, feitos por Deus. Que nós, ao celebrarmos a memória dos arcanjos, nós percebamos a presença de cada um. Na história do povo de Deus, na nossa história. São Gabriel, nós conhecemos muito, né? O arcanjo Gabriel. Aquele que anunciou a Maria que ela iria conceber o filho de Deus. O próprio Deus tomou uma forma e anunciou a Maria. Mensageiro de Deus. Angelos do grego significa mensageiro. O anjo é mensageiro. Eles eram os carteiros de Deus. Eles anunciavam a vontade de Deus. Rafael, o arcanjo da cura. Leiam depois o livro de Tobias. E percebam a presença do anjo Rafael. E Miguel, como nós ouvimos hoje. Quem como Deus. Aquele que é o guardião do paraíso. O nosso glorioso protetor. É o príncipe dos anjos. Que ele interceda por nós. E que nós peçamos para que os anjos de Deus, em todas as suas classificações, possam interceder por nós. E possam, através do seu coro angélico, elevar os nossos pedidos e as nossas preces a Deus, a fim de que nós nunca nos sintamos desamparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.